Fala aí jovens, no episódio 7 apareceu o Tokito preso numa bolha d'água E ele não conseguia sair de lá, e do nada cara Você sabe que ele tem a respiração da névoa Ele tentou sair dali com uma respiração da névoa Tentou, e acabou puxando um baseado, parece que ele fumou um baseado E o Tanjiro apareceu na frente dele cara E ele ficou lá fumando um baseadão, doidão, caraca E depois de muito tempo aparece uma criança que consegue salvar ele Ela é até atacada por um demônio peixe Mas mesmo ela sendo atacada, toda machucada Ela dá uma cuspidinha ali dentro daquela bolha Uma cuspidinha gostosa E ele consegue recuperar o ar né Porque ele já tava chapadão Consegue recuperar o ar e ativa uma respiração fodona Aí nisso que ele ativa uma respiração fodona Ele consegue se libertar daquela bolha d'água Mas ele continua na brisa Ele continua porra, o Tanjiro, os olhos dele se parecem com os olhos do meu pai São vermelhinhos mano Por que? Porque ele cheirava muito pó Entendeu? O Tanjiro, a Tangerina, cheirava tanto pó como o pai dele E foi assim que terminou o episódio 7 E o episódio 8 de Demon's Leia Vai ser sobre o passado do Tokito Mutiro Eu acho que é assim que se pronuncia né É isso Gostou do vídeo? Gostou? Deixa o like cara Não gostou? Me xinga Deixa o dislike Que eu quero xingamento Eu quero Eu gosto disso cara Eu gosto Então é isso Entra no nosso grupo do Zap De Demon's Leia O link tá onde? Tá na descrição meu parceiro O link tá na descrição Entra lá no grupo do Zap Entra lá Tô te esperando E é esse mais um vídeo Salve pro Yuri Yuri e Felipe Muito obrigado Yuri De dar essa ideia E é isso Muito obrigado Tamo junto Se inscreve no canal Sabe por que? Porque não custa nada Nem o real Até o próximo vídeo E tchau Tchau